A nova técnica desenvolvida por uma empresa coreana teve seu primeiro procedimento realizado no Brasil no Hospital Tereza Mussi, em Pato Branco, pela equipe de especialistas do hospital. A cirurgia foi aplicada em um paciente que apresentava um quadro delicado em que não tinha cicatrização de uma ferida. A impressora 3D foi utilizada para imprimir o curativo biológico, utilizando células-tronco do próprio paciente. São pacientes que sofrem, pacientes com úlceras diabéticas, com úlceras varicosas, ou até com sequelas e fraturas expostas, que aquela pele é muito sofrida e não haja cicatrização. Esse método traz a rapidez da cicatrização e uma readaptação muito mais rápida, muito mais precoce do paciente ao seu meio de trabalho. Também o doutor Fábio Araújo Fernandes, presidente do Hospital Tereza Mussi, destacou que a técnica pioneira está agora à disposição em Pato Branco pelo espírito empreendedor dos processos de gestão do hospital. Desde a minha formação eu tive acesso, estudei no Hospital Ciro-Libanês, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital 9 de Julho em São Paulo, então eu sempre tive acesso a essas tecnologias de ponta. E quando eu vim para cá há oito anos, uma grande dúvida que eu tinha era como que seria a estrutura do hospital, né? E desde que eu vim, devido ao doutor Mussi, que é nosso chefe aqui, nosso tutor, nosso mentor, ele sempre trouxe esses avanços para cá. E eu fico muito feliz de, atualmente, a gente estar dando um passo grande também de ser um dos hospitais pioneiros nessa nova tecnologia. O cirurgião plástico Dalmo Luiz da Silva lembra que a nova tecnologia abre possibilidades para a medicina de cura. Um tipo de célula-tronco é chamado de células pluripotenciais. Isto é, tem um tipo de célula-tronco que ela pode, quando cultivada, se transformar em diferentes tecidos, como tecido ósseo, como tecido, como músculo cardíaco, etc. Então, a gente vê isso aí como, eu vejo, como o futuro da medicina. Entendesse? A partir da gordura e da coleta de célula-tronco, tem um banco de órgãos. É o que vai acontecer futuramente. A nova metodologia permite também a evolução das técnicas anestésicas aplicadas. O anestesista Ivandro Bellotto evidencia que as técnicas evoluem com o método, buscando cada vez mais segurança e conforto ao paciente. Como é uma técnica nova, então a gente ainda está adaptando a anestesia e depende de caso a caso a gente define na hora. Mas a ideia é sempre que seja um procedimento ambulatorial, que a gente possa liberar o paciente no mesmo dia. E vai depender do caso, conforme a lesão, conforme o paciente, às vezes tem algum outro problema de saúde, alguma coisa que impeça, algum tipo de anestesia. Mas sempre pensando no bem-estar do paciente e na agilidade do procedimento. A tecnologia coreana única no mundo está permitindo, neste momento, a impressão de pele humana a partir do DNA do próprio paciente, reduzindo a zero a rejeição de tecidos e reduzindo processos de cicatrização de seis meses para apenas um mês, entre outros benefícios, como explica o doutor Maurício Posa, que trouxe a tecnologia ao Brasil. Normalmente é um paciente sofrido, que está há meses em tratamento e não consegue fechar essa ferida. O procedimento cirúrgico é um procedimento ambulatorial, onde é feito inicialmente um debridamento dessa ferida, uma limpeza dela. Em seguida, nós temos um software com 4D, inteligência artificial, onde a gente vai tirar uma foto dessa ferida, que ele vai examinar a espessura, o tamanho, as bordas disso tudo. Então, tem uma inteligência artificial que ele mede tudo isso automaticamente e manda para a máquina, a máquina lê essa ferida lá. Nesse meio tempo, nós colhemos células adiposas, que hoje se sabe que são ricas em células-tronco, do culote do paciente, faz-se uma filtração dessas moléculas, se quebra essas moléculas passando por alguns filtros. Logo em seguida, a máquina já leu essa ferida, já fez o molde bioplástico absorvível dessa lesão, já montou a lesão, vamos dizer assim, artificial. Nós colocamos essas células adiposas filtradas junto com fibrina, colocamos na máquina e ela vai fazer o preenchimento dessa lesão. Logo após, nós entramos com uma segunda tintura, com trombina, em cima dessa lesão, a máquina também faz esse procedimento e aguardamos lá 15 minutos até haver o agrupamento dessas células, aí o enxerto está pronto para ser colocado na ferida e o procedimento faz o seu curativo e terminou o procedimento. Então, é um procedimento rápido, que dura em torno de, no máximo, o procedimento inteiro, em torno de 30 minutos e o paciente, se persegue a ambulatorial, pode ir para casa.